Hoje nós vamos então falar sobre a resistência, a inibição integrase e a relevância em seu uso clínico. Vamos falar diretamente desse mecanismo. Os inibidores integrase fazem parte de um passo muito importante na luta contra o HIV, porque eles atuam no nível do DNA. Isso é feito de forma muito específica. O que acontece é uma transesterificação, porque ele age no nível do DNA. O genoma do HIV é colocado dentro do genoma hostil. E isso acontece em três níveis de integrase, em três domínios. No nível da multimerização, também com ligações em modelos CCD, porque acontecem aqui ligações com cation de magnésio, para que aconteça uma reação no nível do âmbito mais catalítico. Aqui o que você vê é a estrutura, você vê que eles compartilham partes específicas do componente estrutural. Na parte roxa, você consegue ver aquela parte que acaba formando um bolso benzio-hidrofíbico, que se integra em um bolsão mais hidrofóbico, perto da área que é mais ativa. Ela parece diferente, mas ela reage muito parecido, porque ela tem uma estrutura de bolsão hidrofílico parecida. É uma tríade quelada que acaba se ligando à parte mais ativa dos cátions de magnésio. As mutações de resistência, elas acontecem dentro do centro catalítico, e você consegue ver que as características compartilhadas elas dividem, na verdade, o centro de cada inibidor de integrase. Essa é uma representação tridimensional de uma parte mais catalítica do inibidor, do lado direito, você vê a integração do elvitegravir, e elas são muito parecidas, mas você consegue ver, mesmo assim, que a parte amarela é a parte que demonstra mais resistência. Por exemplo, no 155, no 140, e aqui, ao lado direito, você vê que não está aparecendo o 145, apesar de ser muito importante. Então, essas ligações acontecem, mesmo nesses pontos mais resistentes. Essa é uma estrutura molecular que compara o dorotegravir, que está em verde, com a molécula de raltegravir. Você consegue ver como é que as duas moléculas acabam sequestrando os íons de magnésio, mas ela é um pouquinho diferente. O dorotegravir, ele é um pouco mais flexível e ele tem mais disponibilidade de ligação ao site catalítico do inibidor de integrase. A maneira que os inibidores de integrase melhoraram é porque você vê que os bolsões, eles, na verdade, têm função parecida. Você pode ver, bolsão D e bolsão A agindo muito da mesma forma. E isso permite com que a ligação seja mais firme, mas a primeira geração de inibidores de integrase tem uma ligação menos forte. Você consegue ver aqui os quatro níveis de inibidores de integrase e como é que cada um tem a sua resistência. você vê ali em azul e em amarelo a primeira geração de inibidores de integrase e eles, na verdade, conseguem ser inibidos pelo dorotegravir, que você vê ali em verde. Um fator interessante é que o tenofavir também tem resistência ao inibidor de integrase, apesar de ser um pouco raro. e existe um motivo muito importante por que isso acontece. Muito tempo atrás, usando o ralotegravir, a gente acabava vendo que existiam três caminhos para que a resistência ao ralotegravir acontecesse. Algumas das mutações e as sequências de resistência apareciam porque eles acabavam tendo que escolher um dos três caminhos. O vírus acabava escolhendo o que fosse mais frágil. Um estudo que foi feito por Federico e o grupo Aspernos e eu também trata da árvore filogenética e também a mutação de resistência de alguns dos inibidores de integrase. Aqui em amarelo, por exemplo, você vê a mutação acontecendo com a falha virológica com o ralotegravir e você vê que também as mutações surgiram a partir de uma minoria pré-existente de N48 e que estava também presente antes mesmo do paciente acabar usando o ralotegravir. Aí, para isso, foram usados os inibidores de integrase para barreiras genéticas baixas e regimes de barreiras genéticas baixas. Isso pode acontecer e isso também faz com que a mutação pré-existente acabe aparecendo. você vê também aqui nessa parte mais em preto que a resistência pode acontecer com outros inibidores de integrase. A diferença é que aconteceram muitos testes clínicos com todos esses inibidores. Você vê aqui em preto o ralotegravir e o bictegravir em vermelho e esse é um resumo de vários dos estudos que aconteceram tanto em TARV quanto em terapias de suíte. E você vê que mesmo nessa comparação uma das características é que os inibidores de integrase acabaram não sendo integrados com exceção de um paciente e demonstrando falha virológica e você vê também que a resistência ao FTC também não foi demonstrado nesses estudos. Então, mesmo que eles falhem, eles acabam não sendo associados a essa resistência. Então, isso é algo que realmente traz um pouco de esperança e é importante para o uso clínico. no entanto, nesse estudo da NEMG de 2019, é demonstrado que algumas situações de pacientes com regime com associação com remédios antituberculose, eles acabaram desenvolvendo resistência, mutação de resistência, e desenvolveram aqui alguns tipos de mutação com terapia tripla. Então, a gente sabe aqui que as resistências podem acontecer com dorotegravir, especialmente se houver interação muito específica, mas isso não é tão frequente. Na maioria dos testes clínicos, não aparece se há resistência a medicamentos específicos. Uma outra pergunta que tentamos responder aqui é se existe resistência prévia a inibidores de integrase. antes de dar esses medicamentos aos pacientes, é importante que se verifique os estudos que já foram feitos ao longo do tempo com esse tipo de inibidor. A maioria dos estudos que eu vou falar agora são vindos da Espanha. Alguns dos meus colegas estão envolvidos aí, Federico Garcia, por exemplo. Neste estudo foram 1.109 pacientes que foram estudados entre 2012 e 2017 e essencialmente não havia ali uma resistência prévia. Foi uma detecção baixa de mutação de inibidores de integrase e que não eram associados significativamente ao dorotegravir, por exemplo. E o que acontece com dorotegravir era também aplicado ao viutegravir. Nós podemos dizer também que a prevalência de mutação associada aos inibidores de integrase elas têm diferença de qual inibidor de integrase é estudado. Em 2014, 2015, você pode ver que todas essas mutações representadas no gráfico têm pouca relação com a mutação pré-existente de inibidor. Você vê que a mutação de mais prevalência acabou caindo na Espanha, então nós não deveríamos ficar tão preocupados com relação à resistência às drogas de base, especialmente quando o tratamento já está iniciado. Talvez possamos dizer que existem mutações, mas numa quantidade variada. Esse estudo também é espanhol e foi publicado na JAG e utilizou a sequência de ilumina. A detecção de mutação de resistência foi baixa e em qualquer dos casos essa resistência foi pouco frequente e não foi muito significativa e nem afetou a calculação de GSS para regimes distintos de inibidores de integrase que era utilizado para fazer o cálculo do GSS. Então podemos dizer que existem algumas mutações raras, sim. Algumas mutações foram detectadas em alguns dos estudos. É claro que a terapia no caso havia sido suprimida e durante o follow-up essa mutação já não foi mais detectada. As mutações avaliadas foram as que estão em tela. Quase nenhum efeito significativo de resistência pré-existente foi identificado. Então talvez as pessoas possam dizer que não havia resistência mas aconteceu sim. mas em que velocidade elas aconteceram? Um coorte de HIV que foi feito da Suíça verificou a carga viral da população após a primeira exposição a classes diferentes de inibidores de integrase depois de inibidores de integrase comuns também os não potencializados em 96 começou-se a receitar os inibidores de integrase potencializados os inibidores de protease eles depois da primeira exposição essa droga de primeira linha pensava-se que a resistência havia sido transmitida mas acabaram aparecendo menos pessoas desenvolvendo essa resistência isso aconteceu também com os inibidores de integrase comuns poucas pessoas desenvolveram uma carga viral detectável enquanto estiveram sob tratamento com inibidores de integrase tem pouca chance dessas pessoas acabarem desenvolvendo resistência então assim elas não transferir não transferirão essa resistência para a população a resistência acaba se desenvolvendo mas ela isso vai acontecer de modo muito vagaroso então não deve ter nenhum impacto uma situação em específico que não está na na prática clínica mas algumas pessoas podem tentar é a monoterapia com dorotegravir tem vários slides sobre isso mas isso aqui resume bem as pessoas não têm sucesso com a monoterapia mas algumas das alguns dados eles sobrepõem os dados de resistência a dorotegravir é a falha que é que evidencia padrões parecidos com os das resistências que acontecem com o dorotegravir por exemplo é muito pouco provável que essa resistência acabe se desenvolvendo a mesma coisa acontece com o bictragravir o que acontece então com os pacientes que estão com dorotegravir em combinação com lamivudina o que acontece aqui nós podemos utilizar isso sem que eles sejam testados com relação a resistência pré-existente na verdade a resistência pré-existência não vai ter influência nesse caso mas é frequente nessa análise espanhola mostra que a frequência não é alta e olhando pacientes de vários subtipos eu posso reduzir que é difícil mas existe uma situação específica que pode demonstrar que seja mais específico mesmo sendo expostos a tratamento PrEP existe uma minoria aí e que demonstra ser raro veja que eu não estou contra o PrEP na verdade eu acho o PrEP bom mas enquanto os pacientes passam por tratamento prévio com tenofovir por exemplo pode ser que eles desenvolvam essa resistência em 30% e o que é então que é dito a respeito disso o que as diretrizes sobre a resistência dizem é que eles não encomendam o teste de resistência em pessoas que não haviam feito uso do medicamento antes porque não havia transmissão desse tipo de resistência o teste de linha de base com o inibidor de integrase ele é recomendado para alguns pacientes com evidência de TDR ou resistência multiclasse mas nós nos importamos com as variantes minoritárias a minha resposta é não os métodos são tão úteis quanto os anteriores mas não é recomendado que isso seja feito fora da área de pesquisa opcionalmente nós podemos pensar aí na IRRT como um serviço opcional de 5% e por fim esses são os regimes que são recomendados para a maioria das pessoas com HIV eles incluem inibidores de integrase ou bictegravir dorotegravir mas o que eu quero dizer aqui é que quando a gente usa o dorotegravir junto com a lamivudina essa é uma boa indicação especialmente quando você tem uma carga viral alta ou quando você tem uma co-infecção por hepatite e também quando você faz o teste de transcriptase reversa ou teste de hepatite discussões de barreiras genéticas são comuns hoje em dia até 30% de diagnóstico em pessoas que foram submetidas ao PrEP prévio então nós precisamos prestar atenção nisso porque elas podem apresentar a variação de M184V especialmente se estiverem usando dorotegravir com a lamivudina nós vimos isso em combinação com bictegravir a barreira genética fica mais alta do que rotegravir aumenta o número da contagem de células CT e nos tratamentos com switch ela parece então funcionar na presença da mutação M184V então eu agradeço muito e eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra e eu espero